Vai tomar sol cara? Não, sério mesmo, vai tomar sol, você precisa tomar sol, você não tá tomando sol Muitas pessoas do nosso tempo hoje em dia não tomam sol mais, não pegam sol Isso não faz o menor sentido cara, em toda a nossa história, em todo o nosso traço genético A gente quando amanhece o dia, quando ganha o dia, a gente faz isso aqui E você não tá fazendo, mas aí coincidência ou não, a sua saúde tá indo pro saco A sua criatividade tá indo pro saco, a sua energia masculina ou feminina tá indo pro saco Você só quer cama, você não consegue começar um projeto novo, não consegue dar continuidade no que você faz hoje Não consegue fazer bem o que você faz hoje, toma sol cara, toma sol Isso é muito verdadeiro Cara, você pensa que todo o ecossistema, todo o planeta Terra, toda a natureza funciona bem Dentro desse fluxo, tomando sol todos os dias, retendo a energia à noite Tomando sol novamente, renovando as energias todos os dias E você quer quebrar esse ciclo, está quebrando esse ciclo Toma sol, as pessoas tem um péssimo hábito que é o seguinte Elas falam assim, pô, a minha vida tá uma merda, eu tô insatisfeito, minha vida tá assim, tá assado Vou começar na academia Cara, olha pra sua vida hoje, olha pro seu hábito de vida, olha pras coisas que você faz hoje Olha pro seu fluxo, pro seu nível frequencial hoje Olha o espaço que tem disso pra sete dias ininterruptos numa academia Foco, disciplina Você percebe que tem uma distância muito grande? Então por que é que você vai sair desse status que você tá agora E já vai pagar uma academia sete dias por semana Pra você se culpar ainda mais por não tá indo Por tá faltando Por pagar e não ir Por não conseguir levar o treino a sério E aí trazer mais um monte de crença pra sua própria mente Pro seu próprio status pessoal Isso não faz o menor sentido Então, começa hoje, começa amanhã, cara Sai de casa, toma sol Toma sol Ah, vou correr, vou... Não Começa do básico Sai de casa Vou tomar sol da janela do meu apartamento Sai de casa Toma sol Dá uma caminhada Não precisa correr Começa no seu tempo Começa no seu ritmo Faz o que você consegue fazer hoje Com excelência Não faz mal feito Por isso eu falei a história lá da academia Sai de casa Toma sol Conversa com seus pensamentos Depois volta pra casa e tá tudo certo E por favor, se você que tá me assistindo já faz isso Teve a vida transformada Por causa dessa prática de tomar sol Se exercitar Meditar, etc, etc Por favor, deixa aqui nos comentários Pra galera que tá assistindo esse vídeo Não pensar que aqui é só mais um cara louco Falando um monte de merda do nada Se você teve a vida transformada por isso também Deixa aqui nos comentários Vamos incentivar esse pessoal Tomar sol e mudar de vida Beleza? Me siga pra mais vídeos Tchau 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 Tchau